Senhora Presidente, Srs. Deputados, gostaria de reafirmar aqui o que a Sra. Ministra já esclareceu nesta Câmara relativamente à estratégia do Governo para resolver esta questão. E a questão resolve-se e resume-se a duas grandes questões que temos que responder ao país. A primeira é se a construção da barragem implica a perda da classificação do autodoro vinheteiro como do património da humanidade. E a resposta é não. E estamos a trabalhar no sentido de dar resposta às preocupações levantadas no relatório e ficamos a saber também pelas recentes notícias que essa é também a posição da Unesco. É que não está em causa. O que está em causa é dar resposta para minimizar esses impactos, salvaguardar os valores que estão em proteção e agir em função desses reparos. A outra questão é saber se o país tem condições para mandar parar uma barragem e suportar os custos que, uma vez mais, se irão repercutir no país e nas pessoas e na austeridade que a todos já castiga. E, por isso, essa é que é uma resposta que tem que ser dada de forma responsável por um Governo que quer não só salvar o douro vinheteiro, mas que quer salvar o país da situação difícil em que se encontra. Finalmente, para responder à Senhora Deputada dos Verdes, é que o abate das árvores é uma consequência da emissão dos documentos da DIA e do RECAP que tinham sido aprovados pelo Governo anterior e ao qual nós não podemos ter qualquer posição de alteração. E, por isso, o abate de árvores é nada mais nada menos do que uma consequência de uma autorização que o Governo anterior já tinha emitido. Muito obrigado.